Então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar por agradecer o convite para estar neste seminário, que estou com muito gosto e muito interesse, e ao mesmo tempo queria foi citar a organização, e em particular o Rui, pela exposição que temos aqui atrás, que de facto me surpreendeu positivamente, eu estava à espera de uma exposição de menor envergadura e de facto a exposição é notável. Queria apenas aproveitar também este momento introdutório para chamar a atenção, na minha perspectiva, de um outro aspecto que esta exposição revela, é que ela faz justiça e recupera para o lugar que tem direito na história recente da oposição ao regime do Estado Novo, de uma geração que, como o Rui acabou de dizer, não foi suficientemente valorizada até então. Aliás, aquela exposição que ele referiu, que é a exposição oficial sobre o movimento estudantil nestes 50 anos da comemoração da efeméride, as primaveras estudantis, que teve duas versões, uma aqui em Lisboa e depois uma outra, ligeiramente modificada em Coimbra, e ela em Coimbra foi modificada precisamente para, perante as críticas, valorizar um pouco mais estes anos finais do regime, nomeadamente a existência de um outro conjunto de forças associativas e correntes políticas que não tenham sido valorizadas, estavam mesmo omitidas na exposição que teve ali na Antiga Faculdade de Ciências. E de modo que acho que, de facto, esta exposição faz jus a essa nova geração, se quiserem chamar-lhe a geração de 70 ou de 71, em contraposição com a geração de 62 e com a geração de 69, que são bastante diferentes em objetivos, em comportamentos e até do ponto de vista político-ideológico. Bom, eu vou apresentar duas outras características do momento estudantil nos últimos anos de fascismo, que me parecem ser de realçar e em relação às quais, não vou poder dizer tudo, mas há de facto, pode ser que depois no debate tenha a possibilidade de dizer mais alguma coisa, mas de qualquer das maneiras parecem evidentes e, por outro lado, essa evidência não está ainda suficientemente consolidada. Bom, de facto, os anos 60, essa década prodigiosa, é uma década de profunda transformação a todos os níveis, desde a emergência da juventude como um grupo social autónomo e com interesses próprios próprios e que a indústria recuperou logo, não é? Produzindo bens de consumo para alimentar os desejos e o interesse deste setor, mas fundamentalmente porque na década de 60 nós também assistimos a uma diversificação da oposição portuguesa. reflexo daquilo que se passou internacionalmente, no que diz respeito às organizações mais intervenientes no momento estudantil em Portugal, isso resultou em grande parte do conflito de cinema soviético, como se sabe, e a nível interno das eleições de 69. Após as eleições de 69, e já nas eleições de 69 isso fez sentido, mas após as eleições de 69 nós vemos entrar em cena uma nova geração, uma geração que anda a rondar os 20 anos, a 9, 20 anos, e que também vai precisamente contribuir para a diversificação dessa oposição tradicional que nós tínhamos em Portugal, que em grande parte estava concentrada no PCP, depois na Ação Socialista Portuguesa, e que era extremamente minoritária, portanto não tinha praticamente expressão, mas agrupava um conjunto de intelectuais, aquele setor dos advogados, etc., e de facto ao início dos anos 70 nós vemos surgir rapidamente um conjunto de novas forças políticas ligadas àquilo que se convenciam a chamar o maoísmo, marxismo e leninismo, enfim, como lhe queiram chamar, nomeadamente com duas organizações, uma que nasce em Lisboa e que nasce no Porto, em 70, ambas, no Lisboa, como toda a gente sabe, o MRPP, e no Porto uma organização que inicialmente apenas se chamava o Grito do Povo, que era o jornal que publicava, passados há algum tempo, passou a chamar-se OCMLP. Bom, o que é que estas forças políticas que agora vão participar e intervir ativamente no momento estudantil trazem de novo? Trazem de novo, de facto, uma alteração dos objetivos das lutas que até então eram correntes no movimento antifascista e na oposição tradicional, mesmo no movimento estudantil. E o grande tema que, e esta é a primeira característica que eu queria realçar, o grande tema que ressalta da intervenção destas novas forças políticas é a luta anticolonial. A guerra colonial, o colonialismo e a guerra colonial passam a estar no centro da atenção e da atividade. Concordo que talvez em 71 ainda não fosse muito visível para setores, nomeadamente os do ensino secundário, mas em 72 já é plenamente claro e, de facto, nós vemos precisamente a partir de 71 uma nova realidade no momento estudantil, que é a intervenção organizada no combate à guerra colonial. Essa intervenção passa por organização de manifestações da crua, que nunca tinham acontecido especificamente para lutar contra a guerra colonial e chamam a atenção para uma manifestação fundadora, convocada pela OECML, em 21 de fevereiro de 1970, portanto, muito precocemente, de certa maneira, não é? E, a partir daí, esta intervenção vai ser conmemorada até o 25 de abril. E daqui desencadeia-se, de facto, um movimento anticolonial que é conduzido por estas organizações e também por um setor de outros católicos progressistas. Enfim, temos esta, embora que tem também imprensa própria, mas muitos circunscritos, como se sabe, de qualquer das maneiras, o que nós assistimos, de facto, é, primeiro, aqui em Lisboa, a criação dos CLAC, dos Comitês de Luta Anticolonial, que pretendiam ser organismos unitários para a luta anticolonial, mas, precisamente, porque temos que levar em consideração uma outra característica que algumas destas organizações que surgem têm, nomeadamente o MRPP, não à volta, já estou com a outra, não há maneira de dizer de outra forma, não é? Que, rapidamente, assume uma postura muito sectária e que vai invalidar a possibilidade de intervenção unitária e na criação do movimento unitário anticolonial. Porquê? Porque estes CLACs que vão surgindo são, de facto, e em alguns casos, são movimentos, são organizações unitárias, mas o MRPP quis ter também os seus próprios CLACs, e controlá-los muito rigorosamente e, de facto, não vai haver possibilidade de manter como movimento unitário este movimento dos CLACs, mas eles vão continuar a existir, o MRPP vai seguir o seu caminho, vai triar uma PAC, que é o movimento populante e colonial, com base nos CLACs, mas o próprio facto de todas estas estruturas surgirem e surgirem com imprensa própria. Provavelmente o jornal mais conhecido dos CLACs é o Vencerão, o próprio das Colónias Vencerão, que é uma espécie de jornal central dos CLACs, mas os CLACs tinham imprensa própria, feita em copiógrafo manual, com muito mau aspecto, não é? Mas há uma série de pequenos jornais, como Vida Efemora, às vezes não publicaram mais do que o primeiro número, e de modo que isso traduz esta realidade, que me parece ser uma característica importante, porque, de facto, não é que o PCP não passe em consideração o combate à guerra colonial, falo logo desde o início da guerra, não é? O Avante, no princípio dos anos 60, quando desencadeou a guerra colonial, chegou a ter uma dissecção regular, páginas dedicadas à guerra colonial. Simplesmente, não vou agora alongar nesta matéria, mas o PCP tinha uma posição particular em relação à guerra colonial, não é, não é, não é, em relação aos seus militantes, porque queria que eles fizessem a guerra, não é? E isso foi foco, até ao 25 de Abril, de divergências e de dissidências, precisamente por causa dessa posição. Bom, de modo que, muito rapidamente, logo em 70, nós vimos emergir esta nova característica, que é o combate à guerra colonial. E reparem uma coisa, o grande movimento de massas estudantis que ocorreu no final dos anos 60, a crise de 1969, a guerra colonial não está presente, não há uma única palavra de ordem, não há um único panfleto, não há nada, era como se não existisse. O que não deixa de ser surpreendente, foi uma intenção deliberada, num debate que em tempos estive, em que estava o presidente Alberto Matins, eu, enfim, não sei se era uma explicação que quis dar na altura, ou que é certo é que ele disse que tinha sido uma posição deliberada de não focar a questão da guerra colonial, porque isso seria um motivo de divisão dos estudantes. não sei se seria uma divisão, porque se os estudantes do secundário, compreensivelmente, a guerra colonial ainda não lhes tocasse, por uma questão até de idade, não é? Os estudantes do ensino superior, é evidente que essa questão se desplocava, até porque já tinha havido incorporações forçadas e, portanto, aliás, como aconteceu na sequência também da crise de 69, mas reparem, em menos de um ano, de 69 para fevereiro de 70, a questão da guerra colonial altera-se por completo e passa a estar presente no momento estudantil, primeiro em Lisboa, portanto, com a organização dos colares, mas depois também, perdão, em Coimbra e no Porto, com a organização dos Comitês de Servir o Povo, que, particularmente em Coimbra, não tanto no Porto, no Porto fracassou-se, mas que eram, precisamente, também organismos idênticos aos colares, cujo objetivo principal era, precisamente, o combate à guerra colonial e também com a imprensa própria, imprensa anticolonial, imprensa estudantil anticolonial. Em tempos já fiz um levantamento dos jornais estudantis anticoloniais e, de facto, eles situam-se todos neste intervalo 70 a 74 e, portanto, são animados por estas correntes que, na realidade, eram aquilo que se convenciam a chamar os maoístas, não é? E eu estou a falar de imprensa específica própria, não é? Que vai surgir a partir de agora. Portanto, e esta é a primeira característica, não é? Para não querer alongar mais. A segunda característica, que, na minha opinião, marca o momento estudantil nos últimos anos do fascismo, é também coincidente, temporalmente. A partir de 71, o regime endurece. A primavera marcelista tinha acabado, entra-se diretamente no inverno marcelista, com aumento de pressão, com aumento de prisões e com aumento de torturas e com toda uma série de arbitrariedades. E no movimento estudantil e nas universidades nós vemos o governo, o regime, a saquear e a encerrar associações de estudantes, a contratar os famosos gorilas, isto mais em Lisboa, portanto, onde também o movimento estudantil era mais atuante, não é? E, portanto, a situação nas faculdades modifica-se consideravelmente, com a invasão da polícia regularmente, não é? A proibição de meetings, a proibição da fixação de cartazes, havia sempre pancaderia com os contínuos ou com os gorilas, não é? E, portanto, há um aumento de repressão. E o que é particularmente grave é, de facto, o encerramento de associações de estudantes. Começa também pela Associação de Ciências, aqui em Lisboa. Curiosamente, no dia 28 de maio de 1971, não sei se a data foi propositada ou não, a associação é encerrada, é saqueada, é encerrada e, a partir daí, começa a existir esta nova realidade. Com as associações encerradas, como é que se vai poder continuar a dar seguimento às reivindicações estudantis, ao movimento estudantil? No caso de Ciências, os dirigentes, pelo menos, talvez, dois ou três, passam à clandestinidade. E, portanto, esta situação mantém-se até o 25 de Abril. Mas há outras associações de estudantes que são também saqueadas. Lembro-me do técnico, não é? Que até deu origem a um nome especial daquele boletim de frente, que trazia as fotografias da secção de folhas, portanto, com os cartazes, que eram, havia um cartaz contra a guerra do Vietnã, me recordo perfeitamente disso, e de modo que as ações de estudantes começam a, as ações de estudantes começam a deixar de poder desempenhar o seu trabalho regular. Isto coloca, de facto, uma questão nova, que nunca foi muito abordada. Eu também estou, de verdade, de acordo com o que eu disse, de facto, fazer muita mais investigação e estudar melhor estes aspectos, o que é certo é que nós tínhamos, grosso modo, e perdoem-me se estou a ser injusto, não é só objetivo, quatro grandes correntes no momento estudantil, separadas geograficamente, porque não existiam todas em simultâneo, mas Lisboa tinha, mas essas quatro correntes estudantis eram, estavam ligadas ao PCP, estavam ligadas ao PCPML, estavam ligadas ao MRPP e estavam ligadas ao CMLP, portanto, é evidente que o CMLP não tinha peso em Lisboa, o MRPP não tinha peso em Coimbra e no Porto, e o PCPML não tinha peso em Coimbra, tinha, portanto, enfim, estou a falar nos partidos, mas eles cada um tinham as suas organizações estudantis. E o que se vai começar a verificar neste momento é que, quer o PCP, quer o PCPML, tanto quanto eu conheço, não denunciaram a situação, reclamam a reabertura das associações, mas fica-se por aí. No caso do MRPP, mais concretamente da FEML e no caso dos CREC, que era a organização estudantil da CMLP, ensaiam uma tentativa de resposta diferente, embora com algumas semelhanças não fossem ambas a expressão lusitana do maoísmo-spontex. O MRPP, em uma fase inicial, que vai abandonar muito rapidamente, resolve, diz que a natureza política do momento estudantil se alterou, de modo que agora as questões políticas interessam mais aos estudantes e, de uma maneira geral, partem abertamente para a luta política e põem de parte reivindicações dos estudantis, como tinham feito em direito, por exemplo, quando conquistaram, em 1970, a associação, aquela lista ao trabalho, que quem vira o programa de facto ainda tem a questão dos professores, a questão da falta de apontamentos, enfim, toda uma série de aspectos. E no caso dos CREC, que intervém no momento estudantil, justamente através de uma corrente chamada Núcleos Sindicais, e na minha opinião são quem, porque temos esses materiais, não é? Esses materiais existem, estão, nomeadamente, no Centro de Documentação 25 de Abril, procurem elaborar uma linha de intervenção para o movimento estudantil que faça, que responda à atual situação do encerramento das associações. E essa corrente é, precisamente, organizar os estudantes nas turmas e nos cursos, através da criação de Núcleos Sindicais. Na minha opinião, isto não, quer dizer, podemos conceber que, teoricamente, até poderia ser uma solução. De certa maneira, há aqui um certo paralelismo com o MAER. O MAER também é um movimento de estudantes, não havia associações no ensino secundário, portanto, a organização dos estudantes é feita à margem das associações que não existem. Neste caso, as associações do ensino superior estão encerradas e o que se procura, de facto, é organizar os estudantes com base nos seus interesses, enfim, a luta contra a seleção, a questão disciplinares, etc., toda uma série de aspectos, e não vai resultar, eu não vou agora aprofundar este aspecto, mas não deixa de ser uma tentativa de dar uma resposta a esta questão do encerramento das associações. Mas, numa primeira fase, há uma, ensaia-se uma colaboração entre os núcleos sindicais do Porto de Coimbra e as correntes estudantis de Lisboa ligadas ao MPP, ou usar, lutar, usar, vencer e o estar na luta. Inclusive, no verão de 73, é entregue formalmente uma ordem de trabalhos para uma reunião, precisamente para debater uma espécie de ação na prática. Não, não se falava de maneira nenhuma em fusões, nem nada, era uma questão de coordenar objetivos e tornar a ação de prática mais eficaz. Esta ordem de trabalhos e este documento está nos polos do José Augusto de Queiroz, que era o dirigente da OCMLP, que controlava o C2 de Estantil, e tanto quanto conseguia apurar, ele já faleceu, não teve seguimento. Não teve seguimento a esta reunião, ou seja, provavelmente o estar na luta e o ousar lutar não aceitaram reunir. De qualquer das maneiras, há um segundo momento também de eventual coordenação de esforços para intervir no momento de Estantil por parte destas duas correntes, que é quando o Ribeiro Santos vai ao Porto. O Ribeiro Santos vai ao Porto nas vésperas de ser assassinado, no princípio de outubro de 73, para fazer uma reunião precisamente com os núcleos sindicais. É uma reunião em que vão estar elementos núcleos sindicais de Coimbra e do Porto. É uma reunião para troca de opiniões, enfim, uma reunião exploratória, digamos assim. Ele morreu passado os dias, de modo que também não deu resultado. De qualquer das maneiras, a situação também se estava a alterar muito rapidamente e era impossível manter ou criar esta colaboração, porque o MRPT não só vai fazer, através de um processo entrista, cisões na Organização dos Juros Sindicais de Coimbra e do Porto, como também passa a adotar uma posição extremamente radical, entra numa deriva completamente radical, a partir do verão de 73, que leva a que não queira, são autossuficientes, não querem, todos os outros são neorevisionistas, não é? E, portanto, não era possível mais, algum momento que talvez fosse possível. A partir do final de 73, não era possível. Eu estou mesmo a terminar, só queria, já agora, referir dois aspectos. Um, para terminar este ponto, sobre esta questão do MRPP e, a nível estudantil, terem virado por essa deriva, com a criação dos comitês Ribeiro Santos, não é? E com o seu final 12 de outubro, que vem, portanto, na sequência da greve que foi reprimida, dos operários da TAP, não é? E, nessa altura, isto é, de julho de 73, o MRPP, o FEMO, publicou um comunicado que ficou célebre, em que, segundo a FEMO, os estudantes dignaram-se a passar a bandeira vermelha à classe operária. Permitam-me só ler aqui cinco linhas, que são bastante esclarecedoras para abordar aquilo que eu disse. Então, diz o comunicado da FEMO, Se os estudantes foram o primeiro porta-bandeira, o primeiro destacamento do povo, que anunciou o novo despertar das novas e vitoriosas forças revolucionárias, que anunciou que se põe em marcha o impetuoso caudal do movimento popular de massas, hoje, os estudantes estendem entusiasmados as suas mãos débeis e preparam-se para passar a grandiosa bandeira vermelha da aurora proletária à classe operária. Esta, estendendo fraterna às suas vigorosas e calejadas mãos, segura já e segurará cada vez, com mais firmeza e audácia, a bandeira vermelha que flutuará vitoriosamente pelos céus de Portugal. Isto, para mim, traduz bem o espírito com o MRPP a nível estantil atua agora, com os Comitês Ribeiros Santos a terem no seu logo uma metralhadora, não é? Que é um aspecto também que não está estudado. Precisamente o ano passado, quando eu vejo este encontro aqui, ainda procurei que alguém me esclarecesse, ninguém conseguiu esclarecer, ou então não quis. E, finalmente, termino com a terceira característica que não vou ter tempo de desenvolver, é aquela que tem a ver com a generalização ao ensino secundário fora de Lisboa, do momento de escanteio. Ou seja, não só no Porto, como o Rui referiu, mas Vila Nova de Gaia, Guimarães, São João da Madeira, Oliveira das Mês, Vila Nova Famalicão, Braga e também Coimbra, começamos a assistir neste final, neste final não, já a partir da primavera de 73, de organizações estudantis, de caráter pró-associativo, nestes liceus e também nas escolas técnicas. Muito obrigado por ter sentos. Obrigado. 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 Obrigado.